Mas se pegar fogo, fica desse gente que ficou o Nera lá em Mairim, que Bianca de Doni. É, quem passou ontem, no finalzinho da manhã, na Avenida Matsuki, em Mairim, que viu esse uninho. E olha a condição dele, pegou fogo, né? O Corpo de Bombeiros ainda não sabe as causas desse incêndio, mas não teve feridos, né? Os bombeiros ainda não souberam informar se o condutor estava no carro ou não quando as chamas começaram, mas não teve ferido, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas, né? Isso aconteceu no finalzinho da manhã de ontem, lá na cidade de Mairim, que, sim, então, nesse uninho. Ficou detonado, viu, Rodrigo? Lá na Avenida Matsuki.